Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um vídeo de dicas aqui no YouTube do Dedicação Delta. Bom, o tema de hoje é direito constitucional. A parte de direitos fundamentais e a eficácia dos direitos fundamentais. Por que eu trouxe esse tema? Determinados temas, a gente tem que saber o conceito deles e explicar as teorias, as subdivisões que estão dentro daquele tema. E na doutrina, há um tópico interessante dentro da eficácia dos direitos fundamentais sobre a aplicabilidade ou não nas relações entre particulares. Então, hoje, eu decidi trazer essa dica para vocês, porque principalmente numa prova oral ou numa prova até discursiva, você tem que saber essas teorias para conseguir explicar e trazer fundamento jurídico para a sua prova. Então, a gente vai começar conceituando aqui, brevemente, uma introdução dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são normas jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado democrático de direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo ordenamento jurídico. Aqui, eu trouxe um conceito mais robusto, mas o que é importante saber dos direitos fundamentais? Eles diferem dos direitos humanos principalmente pelo fato de que os direitos fundamentais, eles estão positivados dentro de uma ordem, dentro de um ordenamento jurídico. Já os direitos humanos, eles estão aplicados no plano internacional, então, eles não precisam de uma positivação interna. Os direitos fundamentais, então, eles estão ali na nossa Constituição, seguindo o exemplo do Brasil, previstos no rol do artigo 5º, existem alguns direitos sociais também no artigo 6º. Então, essa positivação traz ali a característica, uma das características ali dos direitos fundamentais, que é estar positivado no ordenamento jurídico. Por que isso é importante? Porque, originalmente, esses direitos, originalmente, esses direitos fundamentais, o início, foram aplicados nas relações entre o particular e o Estado, visando limitar o poder estatal. Então, se a gente lembrar lá da parte de gerações, dimensões de direitos fundamentais, os direitos de primeira geração previam liberdades, direitos civis e políticos, que o Estado, ele teria um dever de não interferência, uma não atuação. Então, temos ali os direitos das liberdades, de crença, de viver, liberdade de locomoção. Nós temos algumas liberdades como de propriedade. Então, essa primeira geração, o surgimento dos direitos fundamentais, foi no sentido de evitar a interferência do poder estatal na esfera privada. Os direitos de segunda geração já eram direitos sociais, econômicos e culturais, que exigiam uma atuação do Estado. Então, o direito de prover moradia, educação, aqueles que surgiram ali pelo constitucionalismo social, que viram que não bastava que o Estado não atuasse, era necessário que o Estado, ali verificando a necessidade de prover uma vida digna, o princípio da igualdade material. Então, ali houve uma necessidade de atuação. Por que eu estou fazendo esse compilado dessa parte de gerações? Porque, normalmente, tradicionalmente, essa eficácia dos direitos fundamentais era aplicada nas relações entre Estado e particular. E o seu nascimento decorreu disso, da necessidade de limitar o poder estatal, principalmente nos Estados absolutistas. E aí, essa eficácia que eu digo para vocês entre relações verticais, já dei aqui o nome, é eficácia vertical. Então, a primeira eficácia dos direitos humanos, a aplicação desses direitos fundamentais, é na esfera de relações verticais entre o Estado e o particular. Então, a posição do particular é verticalizada, haja vista que ela fica um pouco abaixo do Estado, que tem esse maior poder. Isso, tradicionalmente, sempre foi aceito, já que é a base da história dos direitos fundamentais. Mas a dúvida que surgiu, e as discussões doutrinárias, era se essa eficácia podia ser aplicada nas relações entre particulares. Então, a dúvida era, os direitos fundamentais vão se aplicar nas relações entre particulares? E é aqui que é o ponto-chave da aula de hoje, que são as teorias que se aplicam a essa eficácia horizontal. Então, a eficácia horizontal é a eficácia dos direitos fundamentais na aplicação desses direitos nas relações entre particulares. Então, há uma certa divergência sobre a aplicabilidade, e eu trouxe as três principais teorias que vão explicar se é possível ou não. Por que há essa celema? Porque os particulares, eles se regem principalmente pelo princípio da autonomia das partes. Então, as relações particulares, elas têm essa autonomia de vontades muito forte. As relações particulares, elas podem ser regidas pelas normas que as partes convencionarem, desde que não ofendam os direitos previstos, desde que sigam a boa-fé. Então, nessas relações entre particulares na esfera privada, sempre prevaleceu muito a autonomia da vontade. E aí, você aplicar esses direitos fundamentais, será que ofenderia essa autonomia da vontade? Um exemplo que o Pedro Lenza traz no livro dele, que é bem didático, é o seguinte. Então, o direito fundamental ali, a isonomia, né? O concurso público feito ali pelo Estado, ele seleciona o melhor candidato baseado em regras isonômicas, né? Então, prevalece ali a igualdade entre os candidatos. Será que numa empresa privada, numa empresa contratante ali pelo regime seletista, ela também deveria escolher o melhor candidato? Ou fica a critério daquela empresa escolher o candidato que melhor prover, melhor couber ali no seu entendimento de que, sem justificativa baseada na isonomia, ele poderia escolher um candidato que ele acha que é o melhor para a empresa, não necessariamente o melhor no sentido ali de conhecimento, né? Como é aferido num concurso público? Então, essa é a discussão. Bom, então, essa eficácia horizontal, também pode ser chamada de eficácia privada ou externa, refere-se a essa aplicação entre as relações particulares. Então, algumas correntes, elas defendem ou não essa aplicação nas relações privadas. A primeira corrente é a teoria da ineficácia horizontal. Para essa corrente, prevalece a autonomia das partes, então, os direitos fundamentais, eles não poderiam ser aplicados nas relações entre particulares. Só o poder público deveria observância e respeito a essas obrigações, tá? Ela é oriunda do direito americano, que lá tem, teria essa questão da ineficácia horizontal, porque depende de um ato do Estado, né? Do poder público para que os direitos fundamentais pudessem ser aplicados. A outra teoria é a teoria da eficácia horizontal, indireta ou mediata. Nesse caso, reconhece, sim, que existe a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais na esfera privada. Ocorre que não se aplicaria diretamente à Constituição. É necessário que uma lei infraconstitucional, né, ela regule a matéria, ali, de direito privado, e aí, quando você fosse aplicar esses direitos, você não estaria aplicando a Constituição, mas sim essa legislação infraconstitucional. Então, por isso que é uma eficácia horizontal indireta. É necessário uma lei infraconstitucional intermediando a aplicação. Aqui, há uma crítica a essa corrente, porque os direitos fundamentais, eles têm aplicação direta e imediata. Então, estaria estabelecendo uma relativização a isso, né? Estaria dizendo que precisa de uma lei infraconstitucional, para regular a matéria. Então, essa eficácia, por essa segunda corrente, associação ao direito privado, estaria condicionada à existência de normas jurídicas privadas sobre a matéria, tá? Tem até uma questão que era necessário, também poderia ser por meio de lei, civil ou criminal, nessa regulamentação, ou pela interpretação, né, caso não houvesse lei, dos princípios que regulam, por exemplo, o direito civil, a boa-fé, a justa, a função social ali do contrato, né? Então, nesse caso, seria necessária uma aplicação indireta. E a outra teoria sobre esse tema, é a teoria da eficácia horizontal direta e imediata, que tem fundamento lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que os direitos fundamentais, eles têm aplicação direta, né, e imediata, ali, nos nossos, nas nossas relações, sejam com o poder público, sejam com o particular, quem defende essa teoria, baseia-se nesse artigo. Então, independente de ter uma legislação infraconstitucional, regulamentando a matéria, é possível defender seus direitos, baseado diretamente na Constituição. O que diferencia aqui um pouco essa aplicação, é a força que ela vai ter, né, desse direito, porque vai ter que fazer uma ponderação entre a autonomia privada e esses direitos fundamentais. Então, na colisão de direitos, é necessário fazer a ponderação, né, vai ser utilizada a proporcionalidade, a razoabilidade, e vão ter uma incidência, uma menor incidência, né, uma incidência relativizada, não com a mesma força que seriam aplicados ao poder público, haja vista que são particulares, né, que estão em conflito. Essa parte da teoria da eficácia horizontal é a mais robusta, haja vista essas teorias. E, por fim, existe a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Essa eficácia diagonal também se aplica em relações privadas, mas em que uma das partes está em desigualdade por uma hipossuficiência ou vulnerabilidade, decorrente ali de um desequilíbrio, seja jurídico, seja material, em que uma das partes está passando. Ela é muito comum aplicada nas esferas do direito do trabalho, em que é uma posição de empregador e empregado, que o empregador está numa situação, digamos, privilegiada, né, e nas relações de consumo, em que o consumidor é parte hipossuficiente. Então, é muito comum vermos em provas a aplicação nessas duas relações, ok? Bom, esse tema é um pouquinho mais doutrinário, mas ele é muito importante. todos os tópicos dentro de direitos fundamentais são interessantes para as provas de delegados de polícia, até para outras provas de carreiras policiais. Então, espero que tenha ajudado e tenha ficado claro esse tema e até a próxima. Bons estudos!